Os estabelecimentos que vierem a ser classificados ao abrindo o regulamento, claro, vão ter uma série de incentivos, incluindo isenções de fiscalidade, etc. e de taxas. E a questão que depois se coloca aí é, mas se eles adulteram e alteram e entretanto houve todo esse conjunto de benefícios, o município naturalmente pode ser prejudicado. Não é só o município, é o interesse público, é a própria cidade se há adulterações depois durante o processo da classificação. Nós estamos a proteger estabelecimentos e entidades com uma determinada identidade e, portanto, qualquer alteração que ocorra nessa identidade levará à revogação do reconhecimento da loja. Nós neste momento já reconhecemos 40 estabelecimentos comerciais por meio do Porto de Tradição. Temos 9 ainda em consulta pública e, portanto, esta consulta pública implica, como a Senadora também levantou a questão, implica que há aqui um contraditório e, portanto, há aqui um período de discussão e validação daquilo que são as notas atribuídas pela Comissão Técnica. Também dar nota que, além da validação técnica por parte de técnicos da Câmara, há um grupo de trabalho que também se pronuncia, grupo de trabalho este que pode não validar aquilo que é a nota técnica e, portanto, o que nós temos aqui é um nível duplo de validação. Também para dizer que este grupo de trabalho é constituído, em maioria, por pessoas independentes fora da Câmara Municipal. Isto para garantir que há aqui, de facto, um critério técnico, um critério perfeitamente independente do ponto de vista do Porto de Tradição. E, portanto, isto para lhe responder que, em grande medida, as questões que levanta são questões que já estão tratadas e definidas. E, portanto, nós vamos agora abrir o período de consulta pública, exatamente para que, enfim, as várias entidades possam, enfim, melhorar e dar contributos para a melhoria de um regulamento que nós regulamos de muito importante do ponto de vista da proteção daquilo que é o comércio, as entidades sociais e desportivas com caráter tradicional e identitário na cidade do Porto.